O programa municipal hoje convidando as autoridades e a comunidade também para que nós vamos iniciar a partir de semana que vem o programa educacional de resistência às drogas e à violência PROERD. Esse programa vai ser feito nas escolas municipais para o quinto ano, que é o currículo chefe ao quinto ano. Nós vamos durante 10 semanas estar junto com os alunos para ensinar prevenção às drogas e principalmente, diga não à violência, não só apenas às drogas, mas não à violência, respeitar as pessoas, ensinar a cidadania. Além disso também, nós estivemos na Câmara Municipal para apresentar o resultado dos trabalhos da Polícia Militar, de como será executado esse trabalho, de como está sendo executado e fazer um chamamento para as pessoas, porque a polícia sozinha não consegue resolver os problemas da cidade. Mas se a comunidade tiver uma visão de polícia comunitária, onde cada cidadão é fiscal de si e da comunidade, do seu bairro, isso nós conseguimos melhorar a segurança na cidade. Nós conversamos um pouco com os vereadores, com a comunidade, e fizemos esse chamamento, porque a viatura passa na porta da casa e às vezes não sabe o que está acontecendo, mas o vizinho, o morador da rua, ele conhece com efetividade o que acontece na rua. Então, essa participação da sociedade é importante. Você que está nos assistindo, talvez não tenha coragem de fazer uma denúncia, ir lá no quartel e falar, mas liga anonimamente, converse com a Polícia Militar, nós estamos à disposição da comunidade para melhorar os trabalhos. E ressaltei que o nosso trabalho, embora com as dificuldades que enfrentamos, nós estamos com um trabalho preventivo, um trabalho, de certa forma, tranquilo. Nós apresentamos, por exemplo, até o mês, até o dia de hoje, 18 dias do mês de setembro, apenas, nós recebemos 190 ocorrências. Um número que parece excessivo, mas se você for desminuir os dados, 172 ocorrências foram preventivas. Ocorrências, abordagens policiais, patrulhamentos, pontos de estacionamento, entre outras ocorrências preventivas, para que a prática delituosa não aconteça. E apenas 18 ocorrências reativas, aquele crime aconteceu. E dessas reativas, nós podemos dizer que foram quase todas de menor potencial foi a seção de uma. Nós tivemos um roubo a transeunte, já aconteceu há uns 15 dias e não voltou a acontecer. Então, acredito eu, que era uma situação esporádica, onde criminosos passavam pela cidade. Então, eu não acredito que seja algo que vai ser rotineiro aqui em Santa Rita. Nós estamos à disposição da comunidade, através dos telefones, e o que precisar da Polícia Militar, as portas dos quartel estão abertas. Para ressaltar aí que existem algumas mudanças por vir, e também, possivelmente, há vinte de novos policiais. Com certeza. Nós estamos com um novo comando regional. Nós vamos desenvolver um trabalho diferenciado agora com relação à operacionalidade. As pessoas vão perceber isso. Uma presença mais ostensiva da Polícia Militar em Santa Rita da Araguaia. Não só dos nossos policiais, mas policiais que viram reforçar aqui, além de novos policiais, para compor o destacamento. Nós temos uma promessa aí, está formando uma turma agora, lá em Jatai, está vindo mais 40 policiais para mineiros, para formar uma turma em mineiros, e desses, nós receberemos alguns para trabalhar efetivamente aqui no nosso destacamento de Santa Rita da Araguaia. E aí, está vindo mais.